Vamos ao build do Gestalt Ofeu então né, pra encerrar a ultimo DG de hoje, vocês vão mitar, Douglas mandou aqui ó, adoro seu canal irmão, mesmo nos dias de correria, quando não consigo assistir seus vídeos, entro no seu canal pra pelo menos deixar meu like, valeu aí Douglas, oh, tamo sempre junto, esse aí é o horário que as vezes eu faço live, é esse horário aí ó, quando você vê o de 2 às 4, se for CDZ eu tô fazendo aí um PVPzinho também, mas eu faço live bem esporádico, mas as lives vão ficar salvo aqui no nem lives tá, você vê o título aí, se você quiser ver os PVP meu aí ó, vai dar um tanto de PVP, e aí BR, seja bem-vindo BR, aí ó vai vir um cara ali ó, gente tem, nossa senhora, que que é isso, já foi a rainha embora, já foi, desse jeito, minha vida segue, vamos ver o que acontece aí, já foi as flechas do meu gestalt todo, ele tá manco cara, ele tá manco, vamos ver esse Afrodite aqui, ele tá de dente, então não vai rolar atacar ele não né, deixa ele quietinho ali, cara, eu nem vou nem proteger meu Ofeu, ele vai virar lenda, mas ele vai dar o duplo gestalt aqui, ah deixa eu pensar, se eu consigo eliminar esse Thanatos aqui, eu acho que eu não vou conseguir eliminar esse Thanatos, ele vai dar ataque em ar, vai recuperar a vida toda de novo, então vou garantir pelo menos bombado aqui, não vou juntar flechinha, pra por causa do cano, foi um Aiolos, o que que o Aiolos fez, terminou nossa Persephone assim ó, Killzone, Killzone, agora vai ser o Feu e isso ó, vai finalizar, ah foi quase hein, foi quase, tem que finalizar aquele carinha ali ó, beleza foi, ah deixa eu pensar, o que que eu fiz, eu bufei atacante cósmico né, deixa eu bufar um atacante físico, vamos dar ataque base com o gestalt aí não vai rolar, vamos lá, juntar 2 flechinha apenas, vamos dar aquela Killzone ali ó, isso ai, o cara de off meta ou de off meta também fi, ainda sobrou 5 flechinhas, pode atacar ó, pode atacar aqui o gestalt que vai fazer a festa ó, pronto, fechou ai ó, Ah, deixa eu ver aqui, o que que tem aqui, olha minha conta secundária, já vou despertar o Shun, vamos comprar a última peça da minha conta secundária agora, joga em 2 contas né velho, vamos fazer torre do selo aqui né velho, enquanto isso, então vamos lá, aqui a gente usa ataque basicão, ai, deixa eu ver quem que eu posso flopar aqui, beleza, ele flopou o time dele então, porque, ah não né, a June tá mais rápido que minha comandante Pandora né, ridículo esse cara velho, cara tem uma June mais rápido que uma comandante Pandora cara, não faço não, ele tá com um desacelerador, como assim, a minha Pandora é tudo duplo speed ué, cara toda duplo speed, a June tem mais speed, vou flopar esse hipnose aqui né, bom que ele tá sem cura também né, até hoje eu tô banindo o Saori, porque eu quero fazer a live do Gestalt né, mas até com isso tá ruim, eu quero fazer a live do Gestalt da comandante Pandora, queria enfrentar comandante Pandora com o Gestalt, mas a galera não tá usando, deixa eu pensar, como ele não tem cura, eu vou tomar um ataque aqui, vamos só energizar ali né, vamos energizar ali né, agora o Gestalt vai dar aqueles ataques lá para gastar o revive do moço, cara, eu achei incrível eles terem pulado o Odisseus no CR, o que que você acha disso, o que que vocês teorizam deles terem pulado o Odisseus, para acrescentar na pool? porque era para ser o Odisseus e não a Lone né, vou salvar aqui, vamos ver se o Tanato gastar as energias dele tudo, para tirar o Teca aqui da comandante, aí a gente faz o que, esconde ela né, que a gente é maroto aqui também, não fez isso, então beleza, deixa eu pensar, vamos de duplo cânon então, aqui que ele vai tentar dar kill no chão, beleza, nem conseguiu, dá para a gente finalizar inclusive o, o que é aqui, o? o ? o ? o ? tá fechou, brilhou, 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 sobrou ainda 4 de energia, para gente transformar a Lone, E o albafo que já vai botar os sangramentos em todo mundo agora. Quer dizer, às vezes a gente não vai colocar no alune, né? Às vezes a gente acha que ia colocar. Virou lenda, porque a gente cabuloso assim, ó. A pau de jogar, cara. Fica à vontade. Atila Uno. Atila Uno deve ser, né? O nome do cara. Sem proteção do Xiong, ele já está acomodando essa proteção, cara. Ah, mas vamos bater aqui. Creio que pularam o Ogseus, pois ele é pouco usado no global e esperaram vender mais dele. Hum, não sei, mas eles não usaram essa regra no Thanatos. É muito usado. Na verdade, seria mais interessante deixar um mais usado, não? Porque aí vende mais. Eu acho que é porque vão pular o Thanatos e vão fazer CR dele. Eu acho que querem fazer CR dele para vender mais, né? Porque vai ter CR agora, no global, só em SS ou EX, né? Só em setembro, né, velho? Eu acho que é por causa de CR. E o cara não vai jogar, não? Eu, hein? Alguém fala com ele aqui do Aeros Galactos. Tem tempo para começar e terminar? Deixou no alto, hein? Conectou, desistiu. Então, faleceu. E é isso. As pessoas falecem. Ah, que bom, né, que o cara se rendeu. E é isso.